Hoje nós já temos no nosso mundo universitário capacidade de termos roteadores de throughput da mesma proporção que os internacionais, basta a gente seguir no investimento nesses projetos. Nós temos vários projetos no Brasil nesse sentido. Já existem equipamentos, inclusive comerciais brasileiros, que chegam a uma capacidade próxima e aí realmente os equipamentos produzidos no Brasil ainda não atendem, mas nós já temos inteligência no Brasil para construir esse hardware nacional e nós queremos fazer já até julho do ano que vem, senador, nós queremos estar com o core da Infovia Brasil com hardware nacional fazendo toda essa criptografia, inclusive em hardware, do nosso ambiente. Nós hoje também já produzimos toda a parte de OpenFlow no mundo universitário e o que seria o OpenFlow é a nossa capacidade de, ao comprar um equipamento norte-americano, por exemplo, tirar a inteligência de roteamento de dentro desse equipamento e passar a inteligência de roteamento, chamado camada 3, para o mundo do software. Esse mundo do software se faz em OpenFlow, que é um software livre para roteamento. Então, nós já estamos desenvolvendo, junto com as universidades, essa tecnologia de OpenFlow, já bastante debatida e consagrada no mundo acadêmico e precisa agora ir para dentro dos equipamentos nacionais. Evidentemente que usar a criptografia, nós temos um acordo, na verdade é um contrato que nós temos com a Universidade Federal de Santa Catarina, que fez o desenvolvimento da criptografia para o ITI. Então, hoje, todo o nosso ambiente da ICP Brasil é hardware e criptografia nacional. Alguns poderão me dizer, mas essa criptografia obedece... É softwares comprados? Não, não é softwares comprados. São padrões de cálculos matemáticos, da matemática quântica, que evidentemente são compartilhados mundialmente. Com isso não há um problema. Porque o fato de ser conhecido internacionalmente o cálculo matemático não afeta em nada. Pelo contrário, agora, se eu colocar num hardware fraco, esse cálculo vai permitir ser quebrado. Então, nós temos que associar ao conhecimento criptográfico, matemática quântica, com o desenvolvimento de hardware, para que a gente possa ter uma robustez maior nos nossos ambientes. Nós, hoje, a nossa criptografia do ICP Brasil e do CERPRO já é totalmente desenvolvida com as universidades brasileiras. E o nosso hardware, assim como o do ITI, nós somos a única autoridade certificadora no Brasil que tem... E, diga-se de passagem, o Prodazen usa a nossa certificação digital. Nós usamos hardware nacional desenvolvido com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Unicamp e, hoje, feito por uma empresa brasileira no Centro de Tecnologia da Unicamp. Então, nós já estamos bastante avançados nesse sentido. É claro que isso aqui é uma guerra de gato e rato. Nós temos sempre que estar avançando mais, porque a tentativa sempre é quebrar o que tem de mais fraco no momento.